Música Més, uma boa ragazza, e enho, um bom apetite, Estou comendo, com esta pizza, de tijana, de vietas grandes, É minha preferida, cacamana, é o meu canelone, com esta lasanha. Tuchelina, tuchelina, amore mio, amore mio. És, uma boa ragazza, e enho, um bom apetite, Estou comendo, com esta pizza, de tijana, de vietas grandes, É minha preferida, cacamana, é o meu canelone, com esta lasanha. Tuchelina, tuchelina, amore mio, amore mio, amore mio. Tuchelina, tuchelina, 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 amore mio. Tuchelina, amore mio. Obrigado.